Móveis Luciane, roupeiro 4 portas de correr, com 2,45 metros de R$ 1.850,00 por R$ 1.000,00. Roupeiro de 6 portas de R$ 1.150,00 por R$ 799,00. Planeta Esportes, calção de futebol, 1 por R$ 24,90 e 2 por R$ 39,90. Bermuda Adidas por R$ 69,90. Centertec Informática, impressora multifuncional de R$ 1.390,00 por R$ 834,00 à vista em dinheiro. Roteador Wireless de R$ 119,00 por R$ 83,30 no dinheiro ou R$ 89,25 à vista no cartão. Iria calçados, roupas adulto e infantil, peças com códigos 13 e 14, 40% de desconto em 6 vezes. Peças com códigos 15 e 30% de desconto em 6 vezes. Confira os produtos desta promoção na loja. Ótica e joalheria esmeralda. Relógios com 15% de desconto à vista. Restante dos produtos com 30% e o valor da etiqueta em até 12 vezes. Estampem o poder da criação em suas mãos. Na Blue Week com preços mais baixos. Tecido digital Renata Blanco de R$ 55,00 por R$ 35,00 o metro. Percal 180 fios, 2,5 metros de largura por R$ 17,00 o metro. Demais tecidos de 20% a 60% de desconto. Joalheria e ótica Vetzel. 30% de desconto em cuias e bombas de prata e ouro. 25% de desconto em relógios e 20% em óculos. Legenda Adriana Zanotto